Música Questão nem ator se deputada bancada CNRT relaciona a preocupação deputado bancada Fratellin e a plenária segunda semana nem. No nem deputada nem explica, zesto neve Cairala Xanana Guzmão Halo, no dar zesto solidariedade com seu líder nacional para a população. Agora, Ida Konafali Badian Halo, fali intervenção para decisões tribunais Sira. Presidente do partido CNRT, Lilio Nia Hanessan Amanida Banação, né? Raul Asseste Rossi, presidente do partido, mas no dar líder máximo de raída, né? Se nem sente, nem ralo, nem solidariedade por sentimento humano, né? Nenho povo, idanebe, que é tão suçado. Nenho intervenção para poder judicial. Lai. Halo intervenção para poder judicial que é tribunal, né? A não ser romaneira, mambo, tchanana, barra, tete, barjuiz, né? Dian, olá, bele, decidir, hanessane, ou tem que decidir, tu ir, hau, niha, karak. Ida nem, em, 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 intervenção. Mãe, be, se mambo, tchanana, fo comentário da bad decisão juiz sira, né? Nem qualquer, em, 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 a decisão tribunal. Lá concorda com a decisão tribunal, não quer dizer que há intervenção da decisão tribunal. Boa trua lá nessa. Está uma decisão irrationa. É uma intervenção da decisão tribunal que não é o poder judicial. Mas se não for, se não for, se não for juízo, se não for, tem que decidir A, se não for, decide B. Não é intervenção. É o poder judicial que não for juízo. Mas se não for o comentário, não concorda com a decisão juízo, mas não é o poder judicial. Qualquer coisa é o poder judicial. Não é? Não é? Não é o poder judicial. O poder judicial está na eleição parlamentar, e então começa a crítica, crítica, que é a base fundamental. Não é o poder judicial, que é a razão.